Boa tarde, são muitos amigos da equipe do Wagon Fire, eu sou a Paula, eu sou a Gabi, e hoje a gente vai ensinar a fazer um suco de um garapujá com maçã para os nossos parceiros da vossa molha. Em fevereiro você vai poder degustar como cortesia, comprando uma lasanha, que começará a ser vendida em fevereiro também, e irá vir ao suco da nossa fruta EcoJuice. E aí explica um pouco desse tipo de fruta que vocês imaginam. A gente compra no feiras ou através dos mercados. O mercado é mais difícil de comprar, porque ali você é a empresa que escolhe. A gente chama de fruta feia, mas na verdade elas são, na aparência delas, aquelas que tem sempre um machucado, ou uns formatos diferentes, que o consumidor muitas vezes não gosta delas. Mas depois que a gente vai mostrar cortando, você vai ver, principalmente o garapujá, porque é uma casca muito grossa, e a maçã, você tirando a casca dela, ou até vai ter uma partezinha, que pode estar um pouquinho mais marrom, que dá uma batidinha, ela não vai entrar na mal. Então, você pode usar para o suco. E essas frutas vocês pagam mais barato? Depende. Ou é o preço do preço? É, se você for no mercado, você iria até pagar o preço do quilo. Igual os marapujás, eu já comprei lá, e eles não diminuiram o preço, mas em feira, normalmente sempre vem mais barato. Muitas vezes você consegue, o próprio superante já, muitas vezes acha que não vai vender aquele marapujá, e já te dá. Então, e é uma maneira também de desperdiçar alimento, né? Porque poderia ser jogado fora, que vocês estão utilizando. Sim. Uma grande porcentagem dos 25 bilhões que são jogados no ano, é por causa do deslocamento do país. Só por causa do trabalho. Isso. O marapujá, ele sempre tem que começar cortando ele, do lado que ele não está achucado. Apesar de fora estar bem feio, mas por dentro, é perfeito. Bem maduro. Cheiroso. Cheiroso. É, e se pode rolar aquela dúvida, ah, mas agora que já pode estar estragado, pode estar com fungo, você percebe pelo cheiro. Logo você abre, você cheira, vai ter aquele cheiro mais estranho. Aqui eu tenho uma peliculazinha, que protege, além da casca super grossa, tem isso que protege dele dentro. E depois é só tirar. Agora a gente vai cortar as maçãs. É bom sempre tirar a casca delas. Eu, eu não gosto com a casca. E cortar um ligeiro assim o suco também. Vai colocar tudo junto. Aí depende do gosto. Você pode fazer o suco de marapujá e o de maçã separado, juntar, ou de marapujá primeiro, depois juntar na maçã. Não faz. Ó, nesse caso, tá, tá bem feia. É, nessa ideia que faltou pra aproveitar bem pouco, né? É. É por isso que também tem que ter que pagar barato, né? Porque na verdade você não, acaba não utilizando tudo. É, muitas frutas você não vai utilizar. É. Agora que a gente já cortou as frutas, já separou o marapujá, agora a gente vai bater ele com tudo. A gente faz, a gente vai covar um pouquinho de água, pra criar volume, né? E depois a gente vai covar tudo. E como o marapujá tem bastante semente, pra não deixar toda a semente bem triturada, pra depois coar e tudo, é, tem que ir batendo devagarinho pra ela... A gente vai dando pulsos, pra a semente não quebrar e na hora de coar facilitar muito. Ah, tá. Só pra sair um pouco, eu tô assim. É. E depois a gente coloca de novo no liquidificador e bate de novo. A gente aproveitou que, ó, um, dois, três, quatro, cinco, e cinco metros já estão sendo líquidos por causa da sua aparência. E aí você jogou a sua, né? E agora, a sua mente. A feijão é a melhor parte, né? Vamos ver, vou dar nota, hein? Uma delícia. Gostoso, tá doce, né? Não tá... Tá uma fã. É, não tem o... Aquele doce de açúcar, né? Que é uma coisa que não deixa muito ensalada. Ah, bem natural, artificial. É, bem natural, bem de burro, né? Então, esse foi o nosso vídeo. Agradecemos a maçã e molho que abriu esse espaço pra gente ensiná-los a fazer o suco. Também pela parceria, né? Com a nossa banha. Aí eu te agradeço. E pode vir sempre fazer o suco, tá? Obrigada. Obrigada. Aí eu tomo o suco. E espero que gostem de fazer o suco em casa. E agora, né? E então... E aí E aí E aí E aí